Ah, muito bom dia, Cláudio Humberto, a todos que estão conosco aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, no canal Band News TV. Estou aqui hoje para falar sobre aquele reajuste muito impactante que foi divulgado ontem sobre o preço da gasolina e do óleo diesel. Eu queria começar lembrando a você que no anúncio da semana passada do PAC, o plano de aceleração do crescimento, e aí é claro que o papel aceita tudo, os números são de fato substantivos, não necessariamente tudo aquilo vai ocorrer da forma como previsto, mas na previsão o PAC 3, do PAC Lula 3, envolve 1 trilhão e 700 bilhões de reais. Desse montante gigantesco, mais ou menos um quinto, entre um quinto e um quarto, vem do aporte de empresas estatais. E aí quando a gente fala de empresas estatais, a gente está falando basicamente da Petrobras. Ou seja, o governo federal, com o seu planejamento de investimentos, precisa da Petrobras dando lucro, precisa da Petrobras saudável. Ponto. Isso está claro ali no PAC. Ontem houve a confirmação de uma especulação que já ocupava o noticiário econômico há alguns dias. Qual seria o comportamento da Petrobras com essa nova política de preços desvinculada ou não necessariamente atrelada ao preço internacional dos combustíveis no momento em que o preço do petróleo está em alta no mercado internacional, as ações da petroleira estavam em baixa, havia defasagem nos preços e ainda há uma defasagem menor, é verdade, e o risco de desabastecimento de diesel porque a importação estava sendo muito difícil. Bem, o que a Petrobras decidiu? Uma paulada, um reajuste não gradual. A gente já viu acontecerem reajustes 5%, depois mais 5%. Não, não, não. Ontem a Petrobras aumentou de uma vez só o preço da gasolina em 16% e do diesel em quase 26%. O maior aumento de uma vez só para o diesel na história, na história da Petrobras. Olha, mesmo assim tem um lado bom ainda nessa história, é que na comparação com janeiro, por exemplo, ainda há uma redução de preços em vigor. A gasolina hoje, mesmo com esse reajuste, está 15 centavos mais barata do que em janeiro e o óleo diesel está 69 centavos mais barato. Olha, essa decisão da Petrobras veio na cola da decisão do Copom, que reduziu os juros em 0,5% e sinalizou que essa redução vai continuar nas próximas reuniões. Houve ali um respiro em relação a juros e a empresa estatal de petróleo deve ter entendido que agora havia espaço sim para um reajuste que não trouxesse uma pressão sobre a inflação que impedisse o Banco Central de cortar a taxa de juros. Tudo se interliga, não é? Bem, as ações da Petrobras, é claro, se valorizaram nessa terça. Muita gente entendeu que a Petrobras vai ter algum tipo de independência em relação à decisão sobre preços, indicando que nesse caso, como disseram alguns analistas, Lula não é Dilma. Dilma Rousseff, na presidência, teve uma intervenção muito forte na política de preços da Petrobras e acabou levando a empresa a uma situação muito delicada. Ainda há algum tipo de defasagem dos preços da Petrobras em relação aos preços internacionais, mais ou menos 10% na gasolina, um pouco menos para o diesel e, é claro, todos os economistas já fazem contas. Qual vai ser o reflexo na inflação de um reajuste tão grande de uma vez só, na gasolina e no diesel? Quem falou ontem sobre isso foi o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Segundo ele, esse reajuste será de aproximadamente, terá reflexo de aproximadamente 0,4 ponto porcentual na inflação. Diluída essa taxa entre os meses de agosto e setembro. Aliás, por falar em energia, por falar em petróleo, às vezes essa sinuca de bico na qual a Petrobras se encontra não é coisa só do Brasil, não. Direto de Paris agora, a Sônia Blota falando também sobre o mercado de petróleo, o mercado de energia.